Teve início essa semana o período de reprodução dos peixes, chamado de Piracema, na bacia do rio Parnaíba. Durante esse período, é proibida a pesca predatória. E a Secretaria do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, o Piauí, realiza fiscalizações e monitoramento ambiental. A Eda Maciel tem uns detalhes. É sempre um período também que gera polêmica, gera confusão. Então, pode, tem na questão do seguro-defesa, enfim, mas tem pessoas que alegam que realmente não é nem seu valor. Sabe? O valor, lembra? O valor realmente não é muito grande. Tem gente que sobrevive mesmo daquela pesca. O valor não consegue suprir as necessidades da família. Tem gente que é presa, enfim, é detida, não por desobedecer a lei e pescar, por esporte não, é por sobrevivência alguns, né? Enfim, vamos acompanhar a primeira-dama, a Eda Maciel, na tela. Inclui o assoreamento dos rios e agora as altas temperaturas, tornou o que era abundância em escassez. Ele conta ainda que a pesca em maior quantidade só de piaba e branquinha. Antigamente era muito peixe, tinha muito peixe em abundância aqui no nosso bairro. E hoje não tem, tem, mas não é tanto. Acredito que chega a cerca de 40%. Mas tem pessoas que procuram outros peixes e devido a esse problema que a gente já foi falado, a gente não encontra como o surubim, o matrincham, o arengue, o mandubé. São os peixes que já estão num número bem reduzido, mas as pessoas procuram, mas a gente não encontra. Com o início da Piracema, a atividade fica limitada e proibida, com o uso de rede, de arrasto ou tarrafa. O pescador que não cumprir a determinação pode ser multado e ter o material apreendido. Desde o ano passado, a Semar intensifica a fiscalização, com o apoio dos bombeiros e da polícia ambiental. A lei proíbe esse tipo de atividade a uma distância de 1.500 metros antes e depois de cachoeiras, barragens ou corredeiras. É proibido pescar. Só é permitido pescar fora dessas áreas com anzol, linha e uma vara de pescar. Quem for pego pescando ou cometendo alguma infração vai ser multado e a multa varia de R$ 700 até R$ 100 mil. É permitido ao pescador cadastrado, devidamente cadastrado, pescar até 5 quilos de peixe por dia. Isso é... a lei permite que ele utilize isso pra sua própria subsistência. A maioria dos pescadores que nós conversamos falaram que tem consciência da importância do período da Piracema. Porém, às vezes se arriscam a perder o material de trabalho ou mesmo se submeter a uma multa. Tudo por conta da família. Já que pescar é uma questão de sobrevivência e o pagamento do seguro defeso nem sempre sai na data certa. Durante o período do defeso, muitas vezes eu pesco. Por necessidade, porque assim, o maior problema é que o nosso seguro não sai na data correta. E o pescador não é aquela pessoa que tem aquele recurso de reserva, né? Quando ele acaba, aquele que tá na mão, ali ele não tem mais. Então ele tem que pescar. A Piracema, quando sai os primeiros pagamentos que as pessoas se arremideiam, aí para um pouco de pescar. Mas enquanto não recebeu o auxílio, ele tem que pescar pra dar de comer os netos, pra dar de comer uma avó, pra dar de comer a ele mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. Não vai dar jeito por causa disso, viu? Que tem que pescar, eles tem que pagar as primeiras parcelas pra poder atacar, né? Porque aí, já recebeu, tem como comprar o que comer pra sair aguentando os quatro meses. A CEMAR explica que este ano realizou campanhas educativas sobre o período da Piracema. E fala da importância da fiscalização, até mesmo para a preservação da atividade. Nós tivemos, no ano passado, a apreensão de mais de mil metros de rede de pesca, ilegais. E nós conseguimos soltar, fazer a soltura, de mais de 200 unidades de peixe, né? Branquinha, Mandio, Piau, Acorimatar, que estavam presos nessa rede. Então esse ano a gente espera um resultado ainda melhor. Nós realizamos uma campanha educativa, previamente, coisas que a gente não tinha feito anteriormente. Foi realizada uma campanha educativa em alguns locais, alguns polos pesqueiros de Teresina, pra que o pescador se conscientize, realmente, né? Que ele tem que parar de pescar, só pode pescar se for de subsistência. E se ele pescar, ele pode estar sujeito a multas pesadas. Olha, essa é uma questão complicada, né? Porque, por exemplo, você viu aí o nosso pescador falando? Seguinte, ele sai de casa, pega o barco e vai pescar. Você tá vendo aí, ó, vai pescar. Seja com arrasto, rede, anzol, enfim. E aí, o famoso apurado, né? Quer dizer, que foi pescado ali, ele vai comercializar. Terminou aquele dinheiro ali, é pra comprar primeiro comida, algumas despesas básicas ali. Quer dizer, não tem reserva. O pescador não tem reserva. Ele vive do que ele... Aliás, não só o pescador, boa parte da população brasileira, posso dizer, a maioria absoluta da população brasileira. Quem não lembra dessa polêmica no período da pandemia, né? O fique em casa. Olhando o fique em casa, do ponto de vista sanitário, de saúde, é o correto, pra barrar a circulação do vírus. O problema é, a maioria dos brasileiros trabalha de manhã pra comprar o almoço. Trabalha à tarde pra jantar. E comprar o café da manhã. Se você vai ficar em casa, como é que resolve? O estrago ainda hoje a gente sofre. E vê as consequências na economia. Pessoas de empregos estáveis, que vivem super bem, passaram a vender produtos na rua. Eu conheço Terezinha e casos aqui. Tem o caso de uma pessoa que era revendedora, era vendedora e uma concessionária de veículos. Poxa, tinha um padrão de vida excelente. Parou ali, basicamente. E pra não queimar o dinheirinho da reserva, por quê? Ele construiu o padrão de vida dele em torno do que ele ganhava. Quem é que contava com pandemia? Ninguém contava com pandemia. Aí meu amigo, ele foi pra rua, botou um banquinho de verdura lá, pé da casa dele, um sanduíche, umas coisas, fez lá um... E passou a trabalhar. Precisa ter uma ideia. Não estou... É digno. A dignidade é a honestidade. Se eu pegar aqui um campo de chinelo, eu, e sair pra vender aqui na rua, é digno. É honesto. Dignidade é a honestidade. Estou dizendo que, imagina aquelas pessoas que precisam trabalhar. Então, esse era o dilema lá do Fica em Casa, né? Que até foi politizado. Nesse caso aqui específico, se não pesca. E aí, como disse o nosso outro pescador, se não sai logo o dinheiro, ah, atrasou ali um mês, aí não posso mesmo, eu pago dois. Sim, tudo bem, paga dois. Mas e um mês que não foi pago? E ele não pode pescar, como é que come? Estou falando, gente, de comprar roupa, não. De comprar eletrodoméstico, não. Comer!